O Ponto Frio abre vagas de emprego em todo o Brasil. Já aprendi, estágio, efetivo, então hoje eu vou estar ensinando a vocês todo o passo a passo. Mas eu vou te pedir uma única coisa, se inscreva no nosso canal e dá um like para que quando eu postar novas vagas de emprego ou notícias de concursos, você venha a ser notificado no teu celular. Vamos! Então vamos lá, pessoal, estou aqui no site oficial do Ponto Frio, site oficial deles, tá? Então é pontofrio.com.br, mas fica até o final para você ver como você vai se candidatar para você não fazer nada errado. Então aqui você vai descer, tá bom? Deixa eu descer aqui, desculpa. Tu vai descer lá no finalzinho, lá no final. Aí vai ter a parte aqui de institucional. Aí tem conheça o Ponto Frio, sobre o Ponto Frio, mapa do site, nossas lojas e vai estar aqui Trabalhe Conosco. Você vai clicar em Trabalhe Conosco, ele vai te redirecionar para outro site, que é o GUP. O que é o GUP? O GUP é um site de recrutamento, onde aborda muitas empresas, muitas empresas usam o GUP. A Casas Bahia, o Extra e o Ponto Frio também, tá bom? Aí a empresa que está responsável também para fazer essa seleção juntamente com o GUP é a Via, tá bom? Que é uma outra empresa contratada pelo próprio Ponto Frio e que fica responsável por essa parte de selecionar os candidatos. Então aqui você vai descendo, vai descendo. Ele vem falando um pouquinho sobre a empresa. Se você quiser ler, ver a credibilidade, é muito boa, tá? Ela tem uma credibilidade muito boa aí. Bom, tu vai descendo aqui. E também, gente, eu peguei do site oficial da empresa. Então não tem como ser algo enganoso, porque eu peguei no site oficial. Show? Então aqui ele tem as oportunidades. Aí aqui tem o tipo de oportunidade. Banco de Talento, Efetivo. Tem as áreas, né? Belém, os locais, Brasília, né? Também. E tem as áreas aqui. Eu vou aí pelas áreas que fica mais fácil de nós localizarmos. Vamos ver se tem jovem aprendiz no Ponto Frio? Ó, tem vagas de jovem aprendiz para o Ponto Frio, tá bom? E tem outras vagas aqui também, ó. Administrativo. Olha quantas vagas na área administrativa, né? Aí já tem São Paulo, Jundiaí, São Caetano do Sul, né? Várias empresas aqui, ó, Maritubá, né? Não conheço, né? Esse local. Mas também tem outras regiões aqui para administrativa. Tem área de, vamos ver aqui, gerente, outros, né? Tem de outros aqui também, ó. Analista de produto, analista de logística. Então o Ponto Frio tá com bastante oportunidade de emprego. Então entra lá e se cadastra, tá? Então eu vou clicar aqui o de aprendiz, que a maioria dos meus alunos aqui é jovem aprendiz. Então eu vou clicar aqui, ó, no aprendiz. Vamos ver os requisitos e ver se eles adaptam a você, tá bom? Então eu vou descer aqui, ó. Não se esqueça, gente. Não se esqueça aí de estar se inscrevendo no nosso canal. Isso ajuda muito o nosso canal. Nós já chegamos aí mais de 1.200 inscritos, né? Então esse canal tá crescendo a cada dia com a ajuda de vocês. Quando você se inscreve, quando você dá o like, você ajuda esse canal a crescer. E além de estar motivando, nós estamos trazendo novas vagas de emprego. Bom, então aí você vai descer aqui. Ele tem as responsabilidades daquele jovem. O que aquele jovem vai fazer? Atividades administrativas, auxiliar a equipe, requisitos. Bom relacionamento interpessoal. Ter entre 17 e 22 anos. Cursando ou ter concluído o ensino médio. E também é para primeiro emprego. Pessoas que não têm nenhum tipo de experiência profissional. Informações adicionais, né? Vale transporte, restaurante na empresa, cartão de alimentação, descontos com parcerias de universidade, entretenimento, academia e seguro de vida. Olha quantas oportunidades e benefícios que você tem trabalhando no Ponto Free. Uma notícia aí bombástica para você, tá bom? Aí tu vai descendo aqui, né? Ele vem a parte de candidatar-se para a vaga. Então você vai clicar ali em candidatar-se para a vaga. Vou clicar aqui para vocês verem. Quando você clicar em candidatar-se para a vaga, vamos ver. Acho que ele vai logar automático, meu. Não logou. Aí ele vai pedir para você logar com a sua conta do Facebook, com a sua conta do LinkedIn ou entrar com o seu e-mail e senha. Se você não tem conta aqui, se você é novo nesse canal, né? E não tem conta nesse site, é só você clicar aqui em criar conta e aí você vai estar se candidatando a vaga ali, as vagas, as oportunidades no Ponto Frio. Tá bom, gente? Por hoje só, né? Eu creio que esse vídeo te ajudou muito. Se te ajudou, comenta. E comenta também a empresa que você quer que eu venha trazer vagas de emprego. Comenta aqui que eu vou dar uma pesquisada, eu vou correr atrás por você. Tá bom, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.